E aí gente fina beleza que é o Felipe Android Felipe Android Gplay não galera Me desculpe aí que eu falei naquele vídeo errado também É Felipe Gplay Android galera Eu tô aqui pra fazer o segundo vídeo de divulgação né galera Então vamos divulgar lá Eu fiz esse vídeo aqui há... Vamos ver quanto tempo faz que eu fiz 26 minutos atrás tem 9 visualizações e... 4... Não, vamos ver 1, 2, 3... 3 pessoas pediu pra me divulgar mais 4 com o Trend Place Então vou divulgar O primeiro a ser divulgado vai ser o John Craft Que ele que pediu o primeiro Entre lá no canal dele galera Se inscreve se ainda não é inscrito Deixa o like nos vídeos dele Os vídeos dele são da hora Ele faz especial também Faz série Ele mostra Skywars também aqui galera É... Entre também no canal desse Ala... 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 T... Craft Entre lá no canal dele Ele tem 130 inscritos Ele faz ferme Ele faz sala de encantamento Sala de baú Ele posta servers Explora os mundos aí galera Então se inscreve no canal dele Deixa like no canal dele galera E agora aqui Vamos ver O terceiro vai ser o Crazy Gamer O canal dele galera É foda Ele posta Vídeos aí ó Ele mostra Vídeos Skywars Faz um monte de coisa Que ele faz É... Põe mapa de PVP Põe seeds aí galera Então vamos ajudar ele galera Por... Pelo menos até o final do mês Ele ter... Agora ele tem Vamos ver 17 inscritos Vamos ajudar ele A ter pelo menos Uns 30 inscritos Até o final do mês Ou até 100 Se der até mil galera Vamos... É... Deixa o like em todos Esses caras aí Se inscreve nele ó Ó... John Craft Ala... T... Craft Crazy Gamer E agora vamos pro último né galera Esse cara aqui ó Trend Play... Plays Trend Plays Galera o canal Bem legal Ele posta Textura Posta mod Aqui Ele faz Tutoriais Joga jogos Ele tem 11 inscritos Galera Vamos tentar pegar dele Também Se der até 100 Ou até mil galera Igual eu falei Vamos tentar Tentar pegar Bastante inscritos Desses caras aí Que eu tô É... Divulgando aí galera É... Ele postou Sétimo dos atrás Sem duas visualizações Já galera Deixa o like Nesse vídeo aqui Se você gostou Se você quer Ser divulgado Pelo meu canal É só você É... Nos comentários Escrever Hashtag Me divulga Que aí eu vou tá Divulgando vocês Então beleza Se você gostou Desse vídeo É... Deixe seu like aí Compartilhe Fui Tchau 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 Tchau